Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como que eu estou fazendo pra estar produzindo café depois do café trito o que eu fiz aqui? Eu vim aqui na pedreira limpei aqui coloquei os barris em colunas porque fica mais fácil, porque é só segurar o botão direito do mouse e subir e descer que daí ele já vai colher e depois ele já vai coletando eu já tiro com a semente de café na mão porque daí eu já consigo colocar o café dentro do barril só que as vezes fica alguns sem colocar por isso que eu subo ele tira e coloca alguns, não consegue colocar em todos depois eu desço, colocando no restante eu fiz isso aqui na pedreira porque é um lugar onde não vem ninguém tem um espaço que eu consigo subir e descer a tela fica avançando e descendo eu coloquei só até essa linha porque depois dali pra baixo a tela trava então é mais fácil eu mexer o boneco do que eu mexer a tela aí eu coloco aqui, fico subindo e descendo vou coletando vou colocando coletando o café e já colocando mais café dentro do barril de novo aí na hora que eu termino esse ciclo aqui o primeiro barril lá de café que é a primeira fileira que eu já fiz ela já também já vai ficando pronta então aqui ó eu venho, termino, pego aqui ó opa, coloco errado aqui aí eu passo coletando depois eu volto colocando aí eu venho aqui passo esse último trechinho aqui ó e ali já começou de novo e eu fico fazendo esse ciclo aqui produzindo praticamente o dia inteiro só café pra conseguir né depois eu vou juntar eles e fazer o café triplo e eu já peguei mais aqui ó depois eu mostro como que eu fiz a minha plantação de café lá pra tá conseguindo pegar o buff de velocidade né porque eu uso a comida, o bolinho de caranguejo dá praticamente um de velocidade pro dia inteiro e o café triplo que ele dá mais um de velocidade que ele acumula né junto com outro também só que daí dele é 4 minutos no tempo real né então eu teria que usar mais ou menos uns 3, 4 cafés por dia dependendo do que eu estiver fazendo lá aí ele é pra eu gastar essa quantidade então se alguém tiver alguma ah não eu faço de outra forma com um meio melhor alguma dica alguma sugestão pode estar também mandando pra gente aí nos comentários quem quiser também se inscreve no canal e avalia os vídeos aí eu vou estar depois mostrando porque praticamente pra fazer o café triplo depois eu só pegar isso aqui e lá no se não me engano na cozinha lá no fogão e eu consigo estar fazendo tá bom então galera aqui ó mostrando coloquei os cafés na geladeira eu não terminei de pegar todos mas não deu tempo no dia acabou só a gente vir aqui e a gente tá fazendo os cafés a gente pode segurar o shift clicando com o botão esquerdo ou a gente segura com o botão direito aqui ele vai fazendo todos tem que achar mais rápido aqui pra gente tá fazendo os cafés lembrando que uma gente gasta em média de 4 por dia então a gente vai usar bastante café aqui ó expresso eu não procuro andar com muito se caso morrer alguma coisa não perder depois fica muito caro pra recuperar ele mas é só pra você estar vendo aqui eu vou mostrar a plantação lá e aqui embaixo era minha plantação de café primavera e verão só que a gente tá no outono então ela morreu tudo mas você vê que ela não tá nem tão bem posicionada porque aqui embaixo tinha mais espaço pra gente poder pegar dava pra colocar ela com mais um pouco de café mas me deu bastante café lá pra mim tá então a gente fica por aqui galera e até mais tá então a gente fica por aqui